E aí, galerinha conectada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Está começando aqui na Thalinha, na Terceira Via TV, o nosso Connect Kids com o Ivi Azevedo! Se liga no que vamos ter hoje! Hoje, no quadro De Frente com Vivi, vamos receber a nutricionista Natália Muniz, que vai responder as perguntas da Roleta do Saber. E no quadro Defenda-se tem uma mensagem muito importante para você! E aí, curtiu? Então já sabe, né? Chega de bababá e bora começar! Solta aí, produção! Agora vamos para o quadro De Frente com Vivi! A Roleta do Saber funciona assim. Eu vou rodar a roleta e a cor que sair será correspondente à do envelope que tem a perguntinha. Estamos aqui com a tia Natália Muniz, que é nutricionista e vai participar da Roleta do Saber. Tia, você sempre quis ser uma nutricionista? Então, Vivi, na verdade eu nunca sonhei em ser nutricionista desde criança, até porque a nutrição é uma profissão muito nova, né? Mas eu sempre tive hábitos muito saudáveis, porque meu pai sempre foi muito saudável. Então ele não deixava eu comer um monte de besteirinha que veio surgindo com a indústria. Tia, você tem um filho, e você deixa ele comer batata frita? Claro! É, à vontade, né? Não, à vontade não. É, à vontade não. Então, eu ensino a ele a fazer as escolhas, né? As melhores escolhas. Ele sabendo equilibrar, ele pode comer o que ele quiser. É verdade. Sabendo o que é bom e o que não é. Eu estou aprendendo isso na minha escola, que a gente tem que... É, na escola hoje em dia tem, né? A gente tem que concentrar, porque ao invés de você comer uma coisa, você pode misturar com outra. É, então vamos às perguntas? Vamos nós. Então, animada. Foi a cor verde. Quais são os cuidados na alimentação de uma criança com sobrepeso? Então, uma criança que está acima do peso deve ter alguns cuidados, né? Como comer mais frutas, legumes, verduras, evitar os industrializados, que são muito ricos em conservantes, corantes, muitos alimentos ricos em farinha branca. Farinha branca é o que a gente chama de carboidrato simples. Esses carboidratos, eles fazem a gente ganhar muito peso, ficar gordinho e não tem nutriente, tá? Então, fica gordinho e sem nutriente, acontece o quê? Não tem energia, né? Não tem energia para estudar, para fazer atividade física. Então, é beber bastante água, comer muita fruta, legumes e verduras. E evitar os industrializados, as pizzas, farinhas brancas, os pãezinhos. Comer mais os alimentos integrais. Sim. Então, vamos rodando o pão. Vamos nós. Rosa. Existem alimentos que auxiliam ou que atrapalham a fase de crescimento da criança? Sim. Existem alimentos que ajudam muito, que são aqueles ricos em nutrientes, né? O prato da criança, quanto mais cor, mais nutriente tem. Então, esses alimentos, como os legumes e verduras, auxiliam, porque nutrem o corpo e a gente cresce saudável. Já os alimentos ricos em açúcar, né? E aqueles que eu falei anteriormente, que são ricos em farinha branca, atrapalham, porque trazem doenças. Então, a gente não consegue crescer saudável. Quais alimentos são apropriados para a merenda escolar? Nossa, vários. Vou citar alguns. É... Palitinhos de legumes, ovinhos de codorna, milho cozido. Você gosta? É... Frutinhas sempre, castanhas, é... Sanduíche natural com franguinho. Sempre quando... Muita coisa deliciosa. O meu lanchinho salute, sempre vem esse milho cozido, que eu adoro. Delícia, né? É... Também tem... Um dia veio torradinha. Hum... Uma delícia. Ah, que bom, Vivi. Descobriu aí a sombra certa? A resposta é... A letra B! Uhul! E aí? Vocês já foram nas minhas redes sociais? Não? Então corre lá, porque elas estão escritas aqui embaixo. Ah, se inscrevam também no meu canal no YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão adorar! Para quem que ligou a TV agora, eu estou aqui com a tia Nathalia Muniz. E ela está participando do quadro de frente com Vivi. E respondendo as perguntas da Roleta do Saber. Então vamos continuar? Vamos! Então... Só falta a cor laranja e amarelo. Amarelo! Finalmente! O que criança não pode comer de jeito nenhum? De jeito nenhum? Não tem nada que a criança não possa comer de jeito nenhum. Nem o remedinho! Foi o que eu falei em relação, lá no início, em relação ao meu fim. A gente tem que saber equilibrar, saber ensinar o que é bom e o que não é. E a criança tem que saber na hora de escolher, né? Para fazer um equilíbrio ali. Eu achava... Mas às vezes pode comer uma besteirinha, sabendo que é besteirinha, que não pode comer muito. Eu achava que era remédio em cápsula, porque toda hora minha mãe falou assim... Olha, eu tipo... Mãe... Eu falo assim, mãe, por que eu não posso comer remédio em cápsula? Por que não pode? Você quer remédio em cápsula? Não, mas eu queria saber o gosto, né? Não, tem que comer comida. Comida de verdade. Isso daí já é um remédio tanto. É um remédio. Última pergunta que parou na cor laranja. Vamos lá. A última. Beber refrigerante todo dia faz mal. Não dá? Não. Refrigerante, Vivi. É cheio de conservante, corante, muito açúcar, muito corante, caramelo, que é super cancerígeno. Então, beber refrigerante todos os dias causa muitas doenças. O refrigerante tem uma substância também, que é chamada de cafeína, que acelera muito a criança. Então, pode causar hiperatividade, a criança fica muito agitada e a mãe não sabe por quê. Não consegue estudar, se concentrar. Qual é o melhor suco para tomar no café da manhã? Suco verde. Conhece? Não. Não. Eu chamo de suco saúde, que na verdade pode ter a cor que você quiser. Você colocando uma frutinha, que eu gosto muito de incluir a maçã, porque a maçã tem fibra e não tem muito índice glicêmico, não aumenta muito a glicose. Eu gosto de colocar uma couve ou qualquer outra folha que tiver na geladeira e um vegetal, que seja uma beterraba, uma cenourinha, água, pode ser água de coco para ficar mais docinho. Bate tudo, fica uma delícia. Imagina a quantidade de nutrientes que você está fornecendo para o seu corpinho logo ao acordar, com o sucão saúde. Pede, né? Vamos tomar? Vamos ver com a minha mãe. Pede para sua mãe fazer. Eu vou te até tirar foto para eu te ver, assim, mostrar. Ah, e também, quantas horas é necessário dormir e acordar? Então, Vivi, é o ideal em torno de oito horas, né? O sono é muito importante para o crescimento da criança, né? Para a produção de GH. Quando a gente dorme, a gente produz melatonina, que é um hormônio que ajuda no sono e no crescimento. Então, é muito importante o sono, tá? Crianças não podem ficar acordadas até tarde, vendo televisão, mexendo no celular, no tablet, né? Porque senão atrapalha o crescimento, a falta de sono, tá? Obrigada, tia Natália. Muito obrigada por fazer esse diferente com o Vivi. Eu adorei as suas respostas. Ah, que bom, Vivi. Também adorei. E vamos ver outro dia para a gente... Vamos. Vou adorar participar mais uma vez do seu programa. Obrigada. Beijo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do programa e tenham se divertido comigo. Ah, então não se esqueçam. Todo domingo tem programa inédito do nosso Connect Kids, aqui na telinha da Terceira Vietv. Assista também pelas nossas redes sociais e compartilhe. Beijo da Vivi e tchau. Até o próximo domingo. Estamos aqui com a Tília... Tília? Nossa. Tília, Tília. Um que atrapalha uma fase da... Existem alimentos que auxiliam ou que atrapalham... Auxiliam. Ai, auxiliam ou auxiliam. Nossa, parece que eu sou do mal. Ai, auxiliam ou 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 auxiliam Obrigado.